MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Bom, ok, esse é o que nós nunca jogamos live para ninguém, então... Bang, bang, bang... Então esse é o que, você sabe... Não foi fácil em nós, nós nunca jogamos isso em live. Você sabe o que eu? Ou não! Eu gostaria de gostar mais! Essa música é chamada Dippin Out! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. A little love, a crack life, when a magic is to make this struggle so, it's all it is, it's all it is, I've never been able to fail. A little love, a time source, a whole lot of space for us to grow, here we go, see the stars, a blow, half a night. A secret room, a lot of tears, an open dream, a trick is to make you apart, anywhere else I can't believe you are me. The right side, the front of the right, and the left will go on to the side, the fear will take the same looking, same looking way. Lucky, 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 lucky. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado. 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 Diga para a música. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?